Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles novos e usados é na Forasteiro Games. E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje, para tudo, mano, exatamente. É um jogo grátis que eu nunca imaginei que eles colocarem um de graça. Que é ele mesmo, GTA V, mano, isso mesmo. Vou falar mais, mas antes, clique em baixo no gostei, se ajuda muito no canal e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. E é o seguinte, hoje, dia 14, tinha vazado, na verdade, a confirmação... Na verdade, hoje só a confirmação do GTA V de graça pra galera do PC pela Epic Games. A Epic Games sempre dá jogo de graça, inclusive muitos jogos bons, e dessa vez ele surpreendeu, mano. GTA V, mano, informação bombástica, cara. Esse jogo de graça eu nunca esperei que acontecesse. A Epic Games sempre vem surpreendendo, dessa vez surpreendeu mais do que o esperado. Se liga só, a Epic Games vai oferecer GTA V como o próximo jogo de graça pra baixar no PC através da sua loja digital. O anúncio ainda está há algumas horas de acontecer, mas a empresa, sem querer, revelou em sua conta oficial do Twitter que ele até assim ficará de graça para download em breve e será seu pra sempre. Recentemente, a Epic Games Store fez um grande teaser de algo grandioso vindo nos próximos dias e, de fato, parece ser a maior promoção já feita no PC. O rumor já estava circulando desde ontem, mas acabou confirmado sem querer pela própria companhia. Confira os tweets e tal, etc. Galera, e agora eu fui olhar, já está na Epic Games, foi confirmado e já está disponível. Vou deixar o link aqui embaixo, vocês peguem, mesmo que seu PC aí... Na verdade, é até assim que ele exige um PC pelo menos razoável, mas não tanto. Se você tiver um PC razoável, você vai conseguir sim jogar o jogo. Por mais que você não tenha um PC que rode o jogo, mano, se você não tiver conta na Epic Games também, vai lá, cria uma conta na Epic Games, adiciona o seu jogo na biblioteca e vai ficar para você para sempre. Uma hora, quando você tiver um PC melhor, por exemplo, se você tiver plan de comprar ou mais para frente, você vai ter lá o seu jogo na sua conta. Você vai só baixar e jogar e não vai pagar nada, literalmente. Não tem como perder. Se tiver um notebook aí de 4 de RAM, de 2 de RAM, faz isso, cara. Uma hora, quando você tiver um PC que rode, você vai conseguir jogar o jogo sem ter pagado nada. E para o pessoal que tem, manda bala. Eu, por exemplo, não tenho GTA 5 no PC e eu vou pegar, com certeza, não tem dúvida disso. Tá certo? O vídeo foi esse, então. Ótima informação, comenta aqui embaixo, me segue nas redes sociais e até o próximo vídeo. Valeu, fui!